E a Diário TV, mais uma vez, de mãos dadas aí, com o Polo Gastronômico aqui de Teresópolis, tá chegando mais um festival e um festival delicioso, porque ele fala das nossas origens e vai ser transportado aí pra pratos incríveis. E aqui comigo, claro, né, presidente Vânia Badini e vice-presidente Hugo Ramos, Polo Gastronômico aí borbulhando de ideias e mais um festival chegando. Ai, a gente não para, né, Nina? Obrigada aí por estar fazendo aí essa cobertura TV Diário, sempre nos apoiando. Então, essa aqui é uma reunião estratégica, né, com as entidades representativas da região, né, porque aqui temos a Brasel, que tá aqui presente, né, que é do Estado, temos a nossa secretária de turismo, né, temos o Burrata, né, que nos emprestou, cedeu esse espaço pra que a gente apresente, né, o nosso festival Origens, que vai do campo à mesa. É um festival que veio pra ficar e fazer parte do nosso calendário. Agora, Hugo, o Hugo que é dono de cafeteria, né, já tá ali por dentro das comidinhas gostosas, né, o que que a gente pode esperar desse festival? Qual é o objetivo principal desse festival? O objetivo principal desse festival é trazer a questão do pertencimento, né, da cidade que produz muitos alimentos, trazer pras mesas dos restaurantes, das cafeterias e mostrar o sabor, né, a qualidade dos produtos que nós produzimos em Teresópolis. Então, a gente vai ter pratos, com certeza, muito saborosos, os restaurantes vão fazer isso com maestria, com excelência e a gente espera que todos possam ir pra conhecer, provar, mais uma vez, todos os pratos que, com certeza, Teresópolis entrega muita qualidade, do campo à mesa. A gente já é conhecido, né, por um polo, é, literalmente gastronômico, né, a gente tem ótimos restaurantes com preços justos, né, diferenciados, cada um faz aí, é, o seu prato diferente, né, a sua comida diferente, e aí o Festival Origens veio, então, pra resgatar o que a gente tem em Teresópolis, não só da mão de obra, com chefes maravilhosos, mas, principalmente, o que a gente planta, o que a gente colhe e que as pessoas ainda acham que até vem de fora, né, não, tá aqui, no nosso quintal. Exatamente, tá aqui no nosso quintal, é de Teresópolis, é nosso, os restaurantes também são da cidade, é importante que as pessoas vão pra conhecer, saber como funcionam os pratos, como funcionam as casas, porque, afinal de contas, a gente tá querendo trazer o pertencimento, sair daqui da nossa cidade, diretamente pra nossa mesa, e a gente quer que as pessoas possam experimentar isso, e ter essa consciência, né, a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse período, sobre como a gente trabalha ali com a pessoa que tá plantando, com o produtor rural, a importância da agricultura familiar também nesse processo, e quando ele chega à mesa dos restaurantes, no que ele se transforma. Agora, Vânia, vamos contar já pro pessoal qual o período que vai estar acontecendo nesse festival. Ai, vai de 5 de maio a 3 de junho, já encerrando aí com o Dia do Meio Ambiente. E a gente conta aí com o apoio da Unifeso, que tá aqui presente, né, da Emater também, que tá nos apoiando, secretário de Cultura, Agricultura, e aproveitando aqui, agradecer à TV Diário, que sempre nos apoia, né, Nina? Todo festival tá diário ali, cobrindo toda matéria, sempre divulgando, agradecer ao Júnior, ao Vanderlei, que também dentro das histórias, né, o Vanderlei sempre nos apoia aí com os festivais de Tereza, com os festivais britânicos, né, sempre tá por trás aí do nosso polo gastronômico, tá nos nossos bastidores, mas aí a Diário tá aqui pra cobrir tudo. Então, eu acho que vai ser um festival pra marcar, pra fazer a história e trazer esse pertencimento, como o Hugo falou, da nossa gastronomia, junto com esse cinturão verde, né, que nós temos aqui em Teresópolis, que 95% da nossa taliça do estado vem da nossa cidade, então a gente tem que aproveitar com vários ingredientes e com os chefes que nós temos aqui na cidade, que eles fazerem, criarem os pratos com o que a gente tem de melhor, que é a nossa agricultura. E aqui com a gente, a nossa queridíssima secretária de turismo, Elisabeth Maser. Elisabeth, mais um festival chegando e que é super importante, não só pra gastronomia, mas pro turismo da nossa cidade. É, na verdade, esse pra mim não é mais um festival, esse é um xodó, inclusive meu e do nosso prefeito, Vinícius Clausen, que quando me convidou pra essa pasta, eu já vendi esse festival, porque ele vem nascendo há muito tempo, que ele é a síntese do nosso município. Ele traz a nossa agricultura, que é um dos pilares da gestão do Vinícius, inclusive, que faz com que a nossa gastronomia tenha essa força. Nós temos muitos elementos aqui, de comida de verdade, da comida plantada, que a gente se orgulha tanto, e fazer um festival com essas características é unir tudo isso que a gente tanto acredita. A cultura nossa da cidade, que vem desde o plantio, que começou aqui no início, que o município ainda estava se formando, se mostrando como uma das grandes forças, e aí agora vem concretizado com essa força econômica que é a nossa gastronomia, que é tão importante pro nosso turismo. É um dos ícones, uma das coisas que mais atrai o turista, é a nossa gastronomia. É um trabalho seríssimo do polo gastronômico, que merece toda essa valorização. Então, esse festival é isso, é trazer o campo, mostrar como que tudo que a gente produz aqui pode ter um valor ainda maior nas mãos de grandes chefes, e fazer o turista se deleitar com a delícia da cidade, que é a Teresópolis. Agora, Beth, a gente está aí começando o ano, né? Embora ele já tenha começado, mas a gente está engatinhando aí para os próximos meses. Qual a tua expectativa para o turismo aqui na nossa cidade? Nós somos uma cidade turística, nós nos beneficiamos muito de um calendário como 2023, né? Que nós teremos grandes feriados, feriados longos, e dentro desse propósito do trabalho que a gente vem realizando, né? Dentro da gestão do Vinícius, trazendo o polo do alto como muito forte, o polo do interior como uma grande vertente, um trabalho muito sério que a gente está realizando, inclusive o carnaval já vai acontecer até no interior. Toda a qualificação, não só da nossa feira aqui no alto, mas também do centro da cidade, que já vai estar entrando em pauta para discutir com o governo do estado. Então, tudo isso que vem acontecendo vai trazer frutos ainda esse ano. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva, acho que é um ano de valorização. A gente ainda vem também com uma rebarba positiva, vamos dizer assim, daquela reclusão, de olhar para dentro, de ver quantas coisas maravilhosas nós temos perto, ou do lado, ou na nossa casa, e que precisam ser usufruídas. Mara Bastos, que é a consultora aí do polo gastronômico, sempre dando essa super força aí, organizando a casa, né? Porque é muita gente pensando, e essa mulher aqui, ó, foca todo mundo ali na linha do treino, é isso, Mara? É isso mesmo. Todo projeto tem que ter prazo, hora para começar e hora para acabar. E estamos com o polo aqui sempre, nessa perspectiva de organizar os eventos. E aí, como é que vai funcionar na prática, esse Festival Origem, ele foi pensado para resgatar esse nosso pertencimento aí com o campo, né? Que o campo está aqui, não está nem tão longe da gente, mas as pessoas nem têm acesso a ele, né? Não têm a curiosidade de ir lá conhecer, como é que se planta, como é que se colhe, né? Como é que está funcionando isso no festival? Gente, isso é lindo, essa conexão, Porque os chefes, um festival gastronômico, todo mundo sabe como é. É um desfile de pratos, cada restaurante mostra, né? Seus talentos, seus dotes culinários. Mas o Origens, ele traz alguma coisa a mais, que é o protagonismo de Teresópolis como produtor de alimentos, né? É muito orgulho para a gente saber que Teresópolis produz 90% das folhosas, que vai para o estado todo. Nós temos muitos produtos de origem. Então, o que o Festival Origens traz é, traz a tona e dá protagonismo para os produtos de Teresópolis e os produtores, né? Do território que nós ocupamos com tanto orgulho. A gente está aí no segundo lugar, no PIB, de maior produtores agrícolas. Então, isso é muito relevante e o festival quer mostrar essa conexão. Agora, como é que vai funcionar na prática assim? Os restaurantes vão ter que produzir pratos diferentes com as coisas que a gente tem aqui, é isso? Sim, os restaurantes, eles já utilizam os nossos produtos locais, só que dessa vez, eles vão se dedicar a produzir os pratos e mostrar no cardápio, olha, nós fizemos esse prato produzido com os cogumelos especiais do produtor tal, que fica no segundo distrito e assim vai. Então, cada vez que a gente sentar uma mesa durante o festival, a gente vai conhecer um pouco mais o que nós temos aqui plantado, quem planta, onde está, de onde vem aquele produto. Então, vai ser uma viagem gastronômica real. Vai ser muito bacana, porque vocês estão fazendo com que o Teresopolitano enxergue que ali na roça, que a gente chama carinhosamente de roça, a gente tem os produtos que a gente consome no nosso dia a dia, e trazer o turista também para aguçar aquela curiosidade, opa, peraí, o turismo não é só aqui no centro da cidade, eu também tenho alguma coisa ali no segundo, terceiro distrito, é isso? Exatamente, a gente está preparando não só o festival nos restaurantes, como estamos contando com os empresários do turismo, para que eles levem o turista para experimentar os produtos direto da roça, que a gente tem várias produções, propriedades rurais, que fazem, que recebem os visitantes, fazem almoços e recebem para eles experimentarem o que é a comidinha verdadeira da roça. Comida de verdade sempre, né? Comida de verdade com amor. E hoje, nesse evento aqui, a gente tem um convidado especial, né? Quem é? Hoje, a gente convidou todas as entidades representativas de Teresópolis, né? Então, todos são muito especiais. Mas veio a Brasel do Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e que veio mostrar para a diretoria do Polo como a Brasel pode se conectar aos restaurantes de Teresópolis para impulsionar mais os seus negócios. Então, vai ser um evento de dupla importância. Diretor executivo da Brasel, Igino Viegas, aqui prestigiando esse grande evento, né? E aí, Igino, antes de mais nada, o que é a Brasel? Para que ela serve? A Brasel é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. Esse ano aqui completamos 37 anos e servimos, né? Como o próprio setor diz, servir as pessoas, servimos os associados, que são os proprietários dos bares e restaurantes, para que eles tenham uma vida melhor, uma produtividade maior, buscando trazer para esse segmento, que é o setor que mais emprega por metro quadrado no Brasil, uma qualidade e uma produtividade maior. Agora, a gente estava conversando ali em off sobre os pilares da Brasel, né? Para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. Perfeito. A Brasel se baseia em três pilares, né? O primeiro pilar a gente chama de política institucional, onde nós, através dos nossos presidentes, nossos vice-presidentes, atuamos fortemente junto aos governos federal, estaduais e municipais, buscando trazer para esse segmento o que tem de mais produtivo e de melhor para o associado. Um exemplo muito prático dessa atuação foi durante a pandemia, onde brigamos, lutamos fortemente para que os bares e restaurantes pudessem ficar abertos, para que os funcionários pudessem ser vacinados, para que tivéssemos máscaras, ou seja, lutando pelo setor que mais emprega por metro quadrado no Brasil. Um segundo pilar, nós chamamos de pilar de relacionamento. Nós temos grupos de comunicação entre os associados, onde 24 horas por dia, literalmente, eles se conversam, trocam as suas dores e os seus sabores, buscando saber coisas, novidades que estão acontecendo, problemas que estão acontecendo. E um terceiro pilar é o pilar de benefícios, onde a gente, através das nossas negociações com bancos e empresas de vouchers, nós conseguimos taxas menores para os nossos associados. Então, existe um ganho financeiro. Além dos inúmeros parceiros, por exemplo, quando você vai montar um bar ou um restaurante, você pode chegar até a ter 137 fornecedores. A gente traz esses fornecedores como parceiros para os negócios e eles oferecem descontos para os nossos associados. Então, são esses três pilares que a gente leva para os nossos associados. Agora, falando do Festival Origens, promovido pelo Polo Gastronômico, a Brasel vem ajudar de que forma, apoiar de que forma, como vai funcionar essa dobradinha? Bom, primeiro, nós estamos muito honrados de terem sido convidados para esse festival, que está sendo implementado agora no mês de maio. E a Brasel vem aqui para trazer a força dela, o poder dela de comunicação, de incentivo, de divulgar para todo o estado do Rio de Janeiro que esse festival vai acontecer aqui, Teresópolis, uma cidade turística. Então, estaremos apoiando todos os empresários do setor de bares e restaurantes e divulgando isso ativamente nas nossas redes. Então, está aí, olha, mais um festival do Polo Gastronômico chegando na nossa cidade, Cidade Festival Origens, que vai, então, do dia 5 de maio a 3 de junho, nos melhores restaurantes, restaurantes participantes da cidade, nesse super festival, valorizando o que a gente tem de melhor na nossa cidade. E aí você vai poder acompanhar toda a movimentação do festival através da Diário TV, o jornal Diário de Teresópolis e também através das redes sociais do Polo Gastronômico de Teresópolis. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal